E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. E hoje eu tô no mapa aqui, tá? Especial. Esse mapa, rapaziada, eu tô usando o Audi TT, só que pra rali, tá? Pra safari, como vocês podem ver, ele tá bem preparadinho aí, né? E, manos, olha só esse mapa aqui. Ele é dentro de uma caverna, tá? É uma pista, na verdade. E nós vamos pegar e fazer essa pista aqui, tá? Teria algum jeito de ativar a corrida nela aqui, mas, infelizmente, eu não sei fazer isso, tá? Eu não entendi como é que eu faço pra ativar a corrida. Eu queria saber, mas não descobri como. Então, nós vamos fazer sem ativar a corrida, mas vamos fazer correndo. Como se a gente estivesse valendo, beleza? Isso é, mano. Se você tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, importantíssimo. E muito importante, galera, deixa aquele dedãozão no like. Dedão no like ajuda muito, tá? Nos engajamentos, né? A gente chegar a mais pessoas e o nosso vídeo aí explodir pra mais gente aí poder visualizar, beleza? Então, deixa aquele dedão no like, não custa nada pra vocês, é de graça e isso ajuda um monte. E não se esquece de assinar as notificações. Manos, vamos lá, vamos ativar a nossa câmera aqui. Vamos ver... Aqui... Ah, ele é manual, ó. Eu achei que ele fosse automático. Mas ele é manual, beleza. Bota no neutro aí. Cara, a mocha tá lenta ou é impressão minha? Eu, hein? Não. Ah, peraí. Que estranho. Ele não tá entrando no neutro? Ah, não. Ele não é, ó. Ele é câmbio sequencial. Entendi. Ele é câmbio sequencial. Então, na real, nós vamos ter que usar aqui. Ok. Bom, o nosso carro... É fortão. Ele é direto. E vamos lá. Eita, nós. Ô, rapaz. Cara, eu não enxergo. Eu não tô enxergando direito aqui. Nossa. É, tá difícil de enxergar. Que isso? Caraca, mano. Ó. Muito difícil de enxergar. Galera, botei na câmera de dentro aqui porque... Vocês não tem noção da dificuldade que foi pra poder visualizar a pista. É bem complicado. Nossa, esse carro é alto, hein? É difícil até de olhar por dentro, na real. Ué, ué, ué. Não freou? Ah, como assim? O carro não freou, mano. O carro que não freia não me ajuda, né? Aí. Nossa. Eu não sei o que quer dizer que aquela câmera... Nossa. Que isso? Tinha um salto ali? É isso mesmo? Caraca, que pista maluca, mano. Para, ó. Ué, pista muito doida aí. Tá, vamos de novo. Comecei do início mesmo. Vamos de novo aqui porque agora eu vou acertar isso aqui. Cara, freia, 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 freia. Aí, 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 aí. Passei, passei. Tá. Aqui é um salto, pelo que eu entendi. Nossa. Vá, que queda perfeita foi essa. Tá. Vai bem difícil a pista. Caraca, mano. Nossa, era outro salto. Eita. E agora? Tem a dois caminhos. Nossa, o carro tá quebrado já. Aí, recentei. Mano, eu tô tendo que recetar o carro de tempo em tempo aqui, velho. Vocês pensam num bagulho difícil e essa pista aqui. Uá. Nossa. É muito complicado essa pista. E o carro vem enchendo o turbo, hein. Tinha outro negócio lá. É outro salto. Eita. Caraca, velho. Eu não vou conseguir completar isso aqui desse jeito. Aí, desvira. Podia desvirar, né? Olha aí. Tô enlouquecendo. Tá. Eita. Imaginei. Vambora. Vambora. Eu não achei que isso ia ser tão difícil assim. E por que tem aquele X lá? Não entendi. Cara. Vocês... Nossa Senhora. Tinha dois caminhos. E agora? Segui por qual aqui? Pelo fácil ou pelo difícil? Ah, dando o mesmo. Ah, aqui agora foi tranquilo, né? Comparado com o que eu passei. Olha só. Cara, ainda bem que eu não tô fazendo a corrida mesmo. Porque na moral... Eu ia me estrepar todo aqui. Ai, ai, ai. Tá. O carro não freia? O carro não tem freio? Nossa. Que barulho é esse? Ué? Uma cachoeira, mano. Olha o salto. Perfeito. Nossa, era outro salto. Ah. É isso mesmo? Eita. Nossa, eu vou cair pra onde? Ih. Rapaz. Eu não sei nem onde eu vim parar, mano. Ah, que troço difícil. Galera, eu nunca tinha pilotado uma pista tão complicada quanto essa daqui. Na moral, ué. Além de ser estreita... 55 minutos por hora. Além de ser estreita... Ela é cheia de salto. E agora eu já entendi que os saltos aparecem ali no... No canto. A velocidade que a gente tem que fazer ali. Ih, essa aqui não veio. Essa aqui não é salto? Não, não é salto. Mas pensa num troço complicado dessa pista aqui. Tá. Ah, se eu estivesse correndo eu já estaria perdido. 60. Eita. Boa. Pousou bonito. Sistema de indução e danificado. Não me diga. Sempre que danifica em que é das leves é o sistema de indução. Olha o nosso outro carro quebrado aí, ó. Eita. Olha só pra isso. Olha só pra isso, rapaz. Ai, ai, ai. Agora dificultou a situação. Parabariedade. Não, 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 não. Vai na mãe aí. Cara, e pior que tem uma... Parece que tem uma outra pista por aqui em algum lugar. Nossa, o que que é isso? Ah, não. Aí não, né? Aquilo ali parecia que tinha um salto e aí era pro outro lado e eu tô perdidaço. Nossa. É sério, galera. Vocês não tem noção da dificuldade que tá sendo correndo isso aqui. É muito complicado. Tu não sabe quando a pista vai afunilar. Tu não sabe nada, nada, nada. Tu mal enxerga e ainda tem esses outros negócios aqui que é um salto aqui de novo. Saltei bonito, hein? Caramba. Eita, que salto. Olha, passei pelo vulcão ali pelo visto. Então bora. Ai, ai, ai. Nossa. É, imaginei. Imaginei. Tava rápido mesmo? Só podia andar nisso. Será que eu consigo andar com um carro assim? Ou ele tá muito detonado? Ele tá muito detonado. Já vamos aqui. Já arranca, já passa pra segunda e vamos pra terceira. Caramba, tchê. Imagina isso aqui numa corrida. Olha, chegamos num bagulho mais aberto. Parece que a gente sobe e desce, sobe e desce o tempo todo. Eu não sei onde é o final disso não, mas eu tô indo. Bora, gente. Epa, peraí. Peraí. Ai, ai. Isso aqui é uma pista de volta? É isso mesmo. Galera, eu acho que isso aqui é um circuito, mano. Ah. Acho que isso aqui é um circuito. Eita. Nossa. Pensa numa dificuldade e multiplica. Não. Botei a mocha errada. Nossa senhora. Não, peraí, peraí. Vamos puxar a traseira do carro pra cá que... Não vai dar certo. Aí. Aí, já deixa engatado que ele já sai arrancando. Cara, isso aqui é um circuito, mano. Eu vou fazer pela... Ah. Ó, foi. Consegui passar. Arrebentei com o carro, mas consegui passar. Aí. Isso aqui é um circuito, velho. Só que eu vou fazer o circuito pelo outro agora. A gente foi numa partezinha aqui. 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 Ah. Ok. Eu passei pelas umas partes aqui que... Eu não fui, tá ligado? Eu fui por uns caminhos diferentes. E é por esses que eu vou agora. 60. Eita. Eita. Vambora, vambora, vambora. Olha o grande salto. Nossa senhora. Isso foi muito da hora. Tá. E agora? Eu vou pra cá. E eu vou pra cá. Cara, caí em outra parte da estrada aqui que eu não tenho nem noção. Nossa, o que foi que eu perdi, será? Cara, quando tem salto ele avisa. Então... Aqui tá indo bem, hein? Aqui é pra ser boa. Ó a pitinha boa. Ó. Nossa. 119. Ok. Que isso, hein? Batemos no limite. Ah, era pra soltar 119. Soltei a cento e poucos quilômetros por hora. Ué! Que que foi isso? Era 119 ou 219? Ah, agora eu não sei. Mas gostei dessa parte da pista, hein? Beleza, mas voltei pra aquela partezinha. Vamos ver a velocidade aqui. 119. Cara, eu tava bem mais rápido que 119, na moral, ué. Ó. Eu tô muito mais rápido. Eu tô a duzentos e poucos quilômetros por hora. Então tem que ser o suficiente pra saltar, aí. Ó, ó, ó. Saltamos rápido. Iiiiii... Não chega. Caraca, mano. Então aquele negócio aí tá muito errado, ué. Tá muito errado aquele troço ali. Era pra ter chegado o salto. Mas aquele salto a gente não consegue completar. Mesmo eu fazendo ele acima da velocidade que tava indicado. Ih, rapaz. Aí, tá. Saltou igual os farolzinhos aqui, né? Eu não sei porquê, mas a velocidade indicava uma e não chegava pra fazer o salto. Então, né? Vai entender. Ai, 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 ai. Pera aí. Pra lá, pra cá. Por que que aqui tem um X? Ih, aqui tá bloqueado. Aqui tá bloqueado. Não vai rolar, não. Vai pra cá. Mas, cara, que pista bem insana, mano. Na moral, mano. Que pista insana essa daqui. Ela é muito louca. No meio de um vulcão. Pedra pra tudo quanto é lado. Rapaz, capotei o carro. Nossa senhora. Nossa. Acabei com o carro, hein. Ih, é pro outro lado. Aqui. Tá. Vambora. Vamos seguir. Vamos seguir até chegar... Na chegada, né? Ó, 111 km por hora. Eu tô até rápido demais aqui, já. Não dá nada, não. Ih, tinha outra parte ali, hein. Ué, e agora? O que que pegou aqui? Ih, rapaz, cruzei. Olha isso. Onde é que eu vou bater? Uuuh. Caraca, velho. Olha. E entrei na curva aqui, hein. Tudo bem. Beleza. Isso foi muito da hora. Muito da hora. Aqui caímos perfeitamente. Caraca, mano. Essa pista aqui é muito doida. Gostei demais dessa pista, na moral, ué. Sério, essa pista eu gostei. Não sei porquê. Mas apesar das complicações, ela é muito da hora. Ela tem umas coisas que tu não espera que vai acontecer. Então, assim, ela te surpreende, sabe? Vá. Tá doido, ó. Acho que a gente chegou na parte inicial dela de novo. Não? É. Chegamos na parte inicial dela de novo. E tem lugares que eu ainda nem passei, galera. Tem lugares que eu ainda nem consegui passar. Vamos dar mais uma exploradinha aqui. Ai, fala sério. Esqueci que aqui era um salto. É. Agora eu esqueci que ele era um salto. Nossa senhora. Tá. Ok. Deixa quieto, né, mano. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like. As suas indicações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.